Estilo coiote, racionais não é seu estilo cachorro Nós temos os caras como referência, admiração A realidade Outro dia na quebrada eu logo fui em quadrado Tava brilhando e o verde ficou atacado Já veio me perguntando de onde eu sou Eu sou daqui, eu moro ali, passa a foto, tô atrasado Eu no vão, no navão, deu até pra entender Os coisão, vós oião, não aguenta ver nós vencer Eu no estilo coiote Mas é fogado mesmo, usando é gosto, eu não gosto Travou o camarote, tubarão de grande porte Os moleque da quadrilha, só anda estilo coiote Nós brilha mesmo e não é pelo dinheiro É pela simplicidade presente nos verdadeiros Diferenciado, chucro com asina Sem papinho furado, são elas que estão em cima Deixa o balde de risca, das minas se atiça Aí surge Larissa, Patrícia, Letícia Uma noite profícia, um final comum Várias minas, vários nomes, eu não lembro nenhum Só me restou um guardanapo, escrito um telefone E o foda pra ele ligar é que eu não lembro qual é o Ainda não sei se eu não lembro qual é o trabalho Ainda não sei se eu não lembro qual é o trabalho